Batista, como assim o JV simplesmente foi embora? Meu, eu não sei, depois de ontem que ele comeu uns cogumelos, hoje de madrugada ele acordou, saiu correndo na floresta de toalha. JV? Felipe? Katrina? Sim? Aaaaaah! JV? Mas a gente tava conversando com o Bill na hora, a gente não viu isso acontecendo, Mike. A gente chegou aqui agora e ele não tava... a gente chegou hoje de manhã e ele não tava mais aqui. O JV ficou doido, hein? Né? Ele endoidou. E galera, eu acho um lugar muito legal pra gente ir. Que lugar, Mike? Eu acho uma espécie de aeroporto abandonado. Como assim? Então, antigamente tinham umas trilhas que mostravam lá, mas infelizmente essas trilhas não acabaram, então a gente pode ir lá por nós mesmos. O que que cê acha? Peraí, tinha trilha que mostrava um aeroporto abandonado nessa região? Sim, tem aeroporto abandonado aqui perto, estranho, né? Mike, é a cidade abandonada, moço, será que tem sentido com isso? Ah, moço, deve ter, hein, que é mais ou menos perto. Eu acho que é radioatividade, não é? Lembra que tem uma explosão? Alguma coisa nuclear que vazou aqui e daí, enfim, danificou toda a região? Sim, eu lembro. Então, vamos lá? Vamos. Vocês têm certeza que é uma boa ideia? Ah, vamos curtir, vamos curtir as férias. O rabisco pode ir junto com a gente? Ele vai no porta-mala. O que? Não, ele vai no banco de trás comigo, sei lá. Ele vai no porta-mala. Ah, não. Ah, ele vai no banco de trás. Eu quero essas unhas de cachorro no meu banco. Ah, tá bom, vai. Tá bom, mas dá um jeito, então. Ok, vamos lá, então. Vamos lá. Pessoal, peguei o mapa aqui. Ok, eu tô com o rabisco aqui atrás e tá tudo tranquilo. Então é só seguir reto aqui e ir pra esquerda, né, Batista? Sim, só seguir. Galera, vocês têm certeza que é uma boa ideia a gente visitar um aeroporto abandonado? Eu acho que é uma ótima ideia. Ah, isso é com a arte. É. Tá bom. Caraca, Mike, você tinha razão, moço. Existe alguma coisa aqui bizarra mesmo. Pois é, muito estranho isso aqui, hein. Olha só. Nossa, isso aqui é gigante, Mike. Olha o tamanho desse aeroporto. Olha o tamanho desse avião. Como é que o avião desse caiu? Não sei. Caraca. Caramba. Para o carro aí, Mike. Eita. O que é isso? Foi a gente sair do carro e começou a chover? Isso não faz sentido, não. Pessoal, no site não tá falando que ia começar a chover, não. Óbvio que não, porque no site ia falar que ia chover. Mas de qualquer maneira, vocês têm certeza ainda que é uma boa ideia a gente continuar explorando esse local? Eu não sei, mas sei lá, é aventura. A gente tem que, sei lá, pegar o máximo de aventura possível nas nossas férias. A gente tem que aproveitar, né, gente? A gente não pode voltar agora. Rabisco, vem cá. É, Rabisco, vem, vem, Rabisco. Não sai de perto da gente, ok. Bom, o JV foi embora, então só tem nós três ainda. O que mais é bizarro, pelo menos pra mim, é porque a zona florestal inteira de Minecraft, na verdade, não é formada inteiramente por florestas, às vezes sim por locais abandonados, que daí a vegetação tomou conta. Eu não sabia disso. Pra mim era floresta, não é verdade? Pois é, será que tem alguma coisa a ver com aquele incidente nuclear? Mike, eu acho que tem tudo a ver, moço. Eu acho que aquele incidente nuclear, que é a mesma coisa que aconteceu naquela cidade, que a gente visitou um tempo atrás, tem tudo a ver com aqui o aeroporto. A mesma explosão deve ter danificado o aeroporto e toda a área foi evacuada, moço. Nossa, isso é verdade, hein, ficou meio que abandonado aqui sem ninguém. Será que não tem nenhum perigo que a gente tá aqui? Bom, eu não sei, se tiver qualquer coisa, o Rabisco pode, sei lá, avisar a gente, não é? Sim, Rabisco tá com a gente, né? Aí, droga, ele matou. Ele balançou a cabeça, balançou a cabeça. Acho que ele balançou a cabeça, né, isso é tipo um sim, ok. Vamos lá, então, beleza, a gente tá explorando o local, todo mundo tá com a sua faca. Pega a faca na mão, eu acho que é importante levar a faca. Eu trouxe pé de cabra. Boa, Mike, beleza. Ok, olha isso aqui, galera. Tem, 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 olha aí, tem ambulância ali, olha aqui as malas e os táxis aqui, provavelmente algumas pessoas tiveram que sair das pressas, né? E nem pegou as malas, né? Né? Às vezes a pressa foi tanto que deixaram até a mala aqui. Né? Nossa, vamos então no saguão principal aqui, que é a área de embarque e desembarque. Caraca, olha o tanto de vinhas, pelo jeito a radiação deve ter acelerado o processo de crescimento dessas plantas. Né? Que bizarro, olha ali os banheiros femininos e masculinos aqui desses lados. Bom, a gente... Não, acho que eu preciso ir no banheiro, hein? Mike, sem certeza, Mike, nesse horário, Mike. Caraca, o Mike, o seu é outro banheiro, o seu é outro banheiro, Mike, não entra. Ai, meu Deus do céu, Mike. Ah, esse aqui é dos homens, esse aqui é dos homens, tá certo, Mike. É o outro, é o outro. Galera, o momento... Mike, eu acho que não vai ter encanamento, moço, sinceramente. Nossa, que bizarro. Mike, não encosta na água, Mike. Verdade, Mike, a água pode estar contaminada, Mike. Nossa, então, vambora daqui. Vambora, vambora. Não coloca esse negócio aí, não. Vambora, vambora. Tá, galera, lembra? Lembra? A gente primeiro precisa saber o que é pra depois, sei lá, tocar, vamos dizer assim. Porque a gente tem razão, a radiatividade já tá aqui. A radiação. É, radiação faz mal pra gente. Né? Bom. Olha. É gigante o local. Tem alguma preferência de que lugar que a gente pode ir primeiramente? Vamos subir aqui, a gente vai ter uma visão melhor das coisas. O Mike tava vendo as coisas por aqui. É, Mike, pela internet, tem algumas informações? Então, pelo jeito tem umas casas do campo aqui do lado do aeroporto, a gente pode ir lá depois. Ah, mas tem barata aqui. Eu acho que ela tá meio estranha. Ela não parece uma barata normal. Eu também não... Não, eu acho melhor manter... Sei lá, eu acho que é uma barata normal. Ah, vai longe, vai longe. É, eu vou dizer que baratas são extremamente resistentes à radiação, ok? Tem um cara ali. Mas o que tá... Caraca, que bizarro. É recente isso, Mike e Batista. Sabe por quê? O corpo dele não tá em decomposição. Ele tá inteiro ainda, vamos dizer assim. Ah, tem sangue ali. Caraca, olha as comidas todas não podreceram. Tem até barata dando comida. Olha aqui, que nojo. Nossa. Seguinte. Mike, talvez esteja um dos motivos que não tem, sei lá, guia... Não sei, enfim... Tipo de guias que vêm até aqui, né? Tipo trilhas, não é? Porque você falou que você leu no site. Antigamente, tinha grupos de atrações que vinham aqui no aeroporto conhecer. Mas simplesmente pararam de vir. Lembra que você falou? Pois é, eles pararam de vir por um objetivo... Sei lá, eles não sabiam o que tava acontecendo aqui. Parece que tinha uma pessoa desaparecendo. Peraí, tem um livro aqui, galera. Tem um livro aí? Caraca, tem um peixe morto aqui. Olha. Deixa eu ler o livro. Ahn... Deixa eu ver. Desde aquele dia, tudo aqui ficou uma maravilha. Ninguém me atrapalha mais. Está uma beleza. Tudo como sempre quis. Odeio esses malditos curiosos. Eles ficam besbilhotando meu lugar, minhas propriedades. Diário pessoal 1. Peraí, quem escreveu isso? Esse cara é louco? Não sei. O que aconteceu? Esse cara foi depois da radioatividade tomar conta do local. Pode ser, mas eu... Sei lá, fica esperto, hein, galera. Esse cara pode estar aqui ainda. Nossa, nem pensa nisso, Mike. E outra, talvez tenha passado tanto tempo que ele nem esteja mais aqui. O que... Não, ele tá aqui sim, Mike. O corpo... Ah, droga. Pois é, tem sangue ali em volta. Enfim, vamos manter distância, hein. Todo mundo... Ó, olhos abertos, hein. Rabisco, pelo amor de Deus, hein. Se farejar alguma coisa, ver alguma coisa... Dá um latido diferenciado aí. Sim. Caraca. Aonde a gente vai agora? Não sei, Batista. Olha no mapa. Opa, a gente pode ir pra algum lugar específico aí? Espera aí, tivou uma ideia. Ah. E se a gente for visitar os aviões? Eles tão lá caídos, quebrados, isso é muito legal. Nossa, é uma boa ideia mesmo, hein. Acho que é uma ideia excelente, pra falar a verdade. Bom, vamos pra lá, então. Ah, pra vir... Bom, acho que pra ir na seção de aviões, a gente tem que passar por essa área. É, a área é aqui, ó. Vamos lá, então? É, por aqui. Vamos lá, vamos lá. Bom, mas é que os detectores ainda tão funcionais. O que a gente faz? Ah, amigo, aqui, ó. Pula aqui. Aqui, ok, ok. E o barulho das sirenes atrai esse cara? É verdade, toma cuidado, hein. Não vão acionar a sirene. Ele tem a parte do ônibus, que pega o ônibus. Bom, mas... Vamos subir aqui, que provavelmente é... Vamos subir aqui pra pegar esse caminho melhor, né? Olha aqui. Essa aqui, então, era a sala de embarque, né? A sala de espera, vamos dizer assim. É, a sala de espera. Tem o computador aqui. Olha, esses aqui são aqueles caminhos que a gente pegava pra entrar no avião, né? Olha aqui, tem um livro aqui. Tem um livro aí? Mais um livro, Pé. É um diário, pelo jeito. Outro diário? Deixa eu ler. Sim. Ahn, adoro este lugar vazio. Posso gritar, dançar, fazer as coisas que eu quiser, sem ninguém pra me atrapalhar. O acidente da usina foi uma ótima coisa para mim. As pessoas têm medo daqui e isso é ótimo, pois odeio pessoas. Diário pessoal 2. É a continuação daquele lá que a gente encontrou naquela cozinha. Tem um cara que escreveu vários diários por aqui, então ele vive aqui nessa parte do aeroporto, né? Né, ele falou que a explosão da usina lá... Como será que ele sobreviveu aqui? Não sei, Batista. Aí que tá, a gente tava conversando com o Bill, que é o cara da história de terror que o Mike tava contando, e ele acha que o músculo é que salvou ele, mas provavelmente foi a radioatividade. A gente discutiu isso agora há pouco. Sim, porque tinha um aspecto meio de monstro, não de pessoa com folha e músculo, né? Né, então. Então provavelmente a radioatividade deve ter afetado esse cara que tá morando aqui no aeroporto. Né, mas enfim. Pelo jeito ele odeia pessoas, então... E nós somos pessoas, então é melhor ter cuidado, hein? Bom, lembra... E aquele cara morto ali, então... Ou a suspeita seja ele. Né? Ou até mesmo alguém fez alguma coisa com ele. Ou outra coisa, né? Pior, é verdade. E agora? Bom, esse caminho tá quebrado, a gente pode pular, eu acho que não é uma queda tão alta. Deixa eu ver. Pula aqui, ó. Pula pra cá. Aqui, tranquilo. É, tranquilo. Pelo jeito, a radiação deve ter feito algum curto-circuito nos motores, sei lá. O que fez com que aqueles dois aviões tivessem caído, né, Batista? Faz sentido isso? Sim, faz sentido. A radiação deve ter atingido até os motores, as turbinas do avião. Nossa. Caramba, então esse aeroporto simplesmente tava funcionando de forma normal e do nada houve aquele vazamento de... Olha aqui. Não, e olha o tanto de ambulância, de caminhão de bombeiro aqui. E o pior, os veículos ainda estão aqui, então eles não foram embora, né? Então algo aconteceu com esses operadores de ambulância e de bombeiros. Realmente, hein? Bom, será que vale a pena dar uma olhada dentro do avião ou não? É, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se tem alguém. Pera, gente, achei um livro. Tem um livro? Tem um livro. O que tá escrito aí? Achei, aqui. É outro diário, pelo jeito. Deixa eu ler. Eu odeio que invadam o meu lugar. Odeio tudo e todos. Dizem que a radiação pode alterar as pessoas. Eu não me sinto mudado. Me sinto ótimo. Minha família foi embora daqui e eu não quis ir. Eles disseram que eu estou ficando louco. E eu realmente gosto desse lugar. A única coisa que me preocupa são aquelas coisas bizarras que aparecem de noite. De noite? Mas nada que minha Hamilton Calibre 12 resolva. Eu também encontrei o Johnny. Johnny aí é um grande amigo. Ele é uma barata gigante. Que bizarro. Mas é bem amigável e me ajuda em várias coisas. Pretendo morar aqui pra sempre. Diário Pessoal 3. Caraca, que bizarro. Barata gigante. Como assim, Mike? A atividade afetou as baratas mesmo. Você tinha razão. Eu falei... Na verdade, você tem razão, Batista. Mike, eu acho que é melhor a gente ir embora desse lugar, irmãos. Não vale mais a pena continuar explorando, Mike. Esse cara tem uma arma. Essas coisas que ele disse aqui parecem de noite. Será que foi ele que matou aquele cara lá? Ou foi essas coisas? Hum... Sim, é uma coisa que a gente tem que pensar, hein. Enfim, pelo jeito tem mais alguma coisa ali, ó. Através daquela cerca, tá vendo? Tem marca de sangue, né? Né? Será que a gente segue? Enfim, pega a faca aí. Rabisco, fica preparado pra atacar. Eu vou pegar o mapa aqui. Eu tô com a faca. Ok. Batista, o que que fala que tem ali em cima? Tem alguma coisa ali em cima? Eu tô vendo aqui pelo mapa, parece que tem alguma estrutura de ferro, alguma cerca. Ok, vamos dar uma olhada, então. Tem sangue aqui, ó. Mike, a chuva tá piorando, moço. Daqui a pouco vai antecer, ainda mais por causa da chuva, vai antecer cada vez mais cedo. Então eu acho melhor a gente já ir embora, Mike. Vamos dar uma olhada no que tem aqui em cima. E vamos embora daqui pegar o carro antes que alguém pegue, sei lá. É, é que o prefeito tá trancado, não dá pra passar aqui. Ok, tudo bem, mano. Olha ali! A marca de sangue continua. Tem um celeiro ali. Sim! Caraca! Caraca! Vamos entrar? O sangue tá por aqui. O sangue tá seguindo o celeiro, hein. Mais rastro de sangue. Mas cuidado, cuidado. Mais rastro aqui. Talvez aquele cara que escreveu diário deve tá aqui dentro. Eu vou pegar minha faca. É, vamos, vamos, vamos. Isso aqui é como se fosse uma fazenda. Acho que não tá aqui, não. O que que a gente faz? Vamos entrar aí. Beleza, vamos entrar no 3, então. 3, 2, 1 e... Já. Que que é isso? Não! Que que é isso? Não, 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 não. Não, que eu mostro, não, tira, não, tira, 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 tira a faca da mão. Continuando o próximo episódio.